Olha aí ela tirando onda aí com nós aí, ó. Meu nome dela mesmo, Ferreira? Zula. Azula, Azula aí, ó. É aquela Thaís que a gente passa lá, ela fica ali direto ali, sentada na cadeira, ó, ó, botou aqui na Zula. Olha aí, Azula. Gente, olha esse lugar. Ó, Azula, ó. É do Serralheira ali, ó. Ó, Azula, é de verdade mesmo, viu? Olha assim, pensa que não é, ó. É de verdade, ó. É lá do Serralheira, a outra ali, ó. É de lá do Serralheira, eu entrei por ali, eu tive que dar a volta na BR, porque...